Vou colocar aqui mais 4K, 8K, cara, olha isso, ó, tudo exagerado, ó, obviamente que vai estourar, vai explodir tudo aqui. Por exemplo, pisei no meu boost, ó, ó, joguei o boost, ó, não adianta a gente comparar uma distortion com um clean, ó. Os 5 piores erros ao configurar sua pedaleira, fica no vídeo aí, vamos que vamos, se inscrevam no canal, galera, o like tá na tela aí e vamos direto ao vídeo. Cara, muita gente me mostra aqui a pedaleira e fala pra mim, pô, cara, eu não consigo chegar no som, né? Legal, então, aonde você está errando, provavelmente, eu separei algumas dicas aqui, alguns pontos, coisa rápida pra você conseguir aprender a tirar, né, o som legal. Então, assim, eu tô com a minha pedaleira aqui, querida Valeton, aqui, vocês estão vendo aí, galera, uma pedaleira sensacional, como eu falo, né, e assim, quais são os erros que você provavelmente está cometendo aí? Primeira coisa, é, ignorar, cara, equalização personalizada pro contexto que você tá querendo. Então, por exemplo, aonde a gente começa a encarar, e como a gente encara isso? Todos os presets que eu tenho, por exemplo, eu vou mostrar todos os presets que eu uso aqui, ó, por exemplo, o meu clean, né, esse é o meu clean. Ó, eu tenho um boost nele, gente, e olha, eles são bem claros, os meus timbres, ó, tá vendo, ó, ó, coros, ó. O que que acontece? Eu acabo trazendo essa questão do padrão que eu crio pra todos os presets, se eu quiser depois criar outras sonoridades, né, outros timbres. Então, isso é uma coisa que eu faço muito, e ajuda muito essa questão de você padronizar, né, se você, cara, adequar pra diferentes cenários, né, o teu som, só que você manter um padrão, cara, isso é sensacional, né. Uma coisa que você tem que dominar, que é o que eu falo, como eu separei pra vocês, equalização. Se vocês entenderam, gente, de equalização, entenderam quais são as frequências que a guitarra vai responder, num clean, numa distortion, o que que a gente sobe, e etc. Isso é uma coisa que vai saltar o som totalmente de vocês, assim, de, sei lá, de, cara, de dois pra mil, né. E é definitivamente isso, cara, é de dois pra mil mesmo, porque equalização está em tudo, principalmente na era do digital, né. Impulse Response tem muito disso. O que que o Impulse Response é? Ele é uma equalização detalhada demais, tirando algumas frequências, colocando outras, é, só que, assim, são coisas totalmente minuciosas e, assim, perfeccionistas, né. Até a nível da gente chegar numa sonoridade X aí de ver. Erro no ajuste de nível da pedaleira. Cara, isso aí é uma das coisas que, principalmente, é o que vai lascar muitos de vocês aí. Então, por exemplo, se vocês forem ouvir aí os presets que eu vou colocar, é muito comum alguns presets, isso não é só pra pedaleira não, viu, gente, isso é pra tudo. É muito comum alguns presets eles ficarem mais altos que os outros, mais baixos, né, porque também tem a questão da pressão sonora que você tá colocando pra tocar e os efeitos, né. Não adianta a gente comparar a pressão que a gente tem numa distortion, por exemplo. E aqui eu garanto pra vocês que tá no mesmo volume, né, por exemplo. Fizendo meu boost, ó, ó, desliguei o boost, ó. Não adianta a gente comparar uma distortion com um clean, ó. Mas eu te garanto que eles estão no mesmo volume, ó, meu boost, ó. Então, assim, todos os meus presets eles estão padronizados. Isso volta na primeira dica, né. Então, é você padronizar essa questão do ganho de entrada primeiro da tua pedaleira e depois deixar todos os presets sem boost no mesmo volume. Nenhum pedal, ele pode alterar o som da tua guitarra no final dos teus timbs, a não ser que a tua, o seu intuito seja esse aí, alterar definitivamente o volume, beleza? Terceiro ponto, ordem correta dos pedais. Ou seja, cara, você colocar os pedais na sequência errada, isso vai atrapalhar totalmente. Então, eu recomendo que vocês estudarem a ordem de clipagem dos pedais. Que é você respeitar ali, ah, onde o meu compressor vai entrar? Ah, por exemplo, como que eu tô usando aqui, ó, meu compressor, ele entra ali, ó, aí, beleza, entrou no compressor, vem pro UAUA. Do UAUA vem pros drives, dos drives vem pra Valeton. Na Valeton, o que que eu tô fazendo? Eu não uso aqui o send return. Eu tô ligando direto no input porque foi um som que me agradou, cara. E eu uso bastante dessa forma. E aí, depois, daqui pra frente, eu sigo, sim, a ordem de pedais, né, que aí depois a gente tem modulação, né, delay, reverb, enfim. Então, essa é a ideia, vocês respeitarem essa ordem dos pedais aí, certo? Quarta dica, e é a melhor de todas. Não testar o som ao vivo é o que vai te prejudicar. A gente tem essa mania de, cara, ligar nos monitores, ligar no estúdio, ligar aqui no amplo dentro do estúdio. E, cara, aqui muitos estúdios têm tratamento, mas muitos estúdios têm aquele som abafado. Quando você vai pro ao vivo, cara, o som não tá nada a ver com o que você timbrou. Qual que é a dica aqui, assim, óbvio? Testar ao vivo, isso é um fato, mas a dica que você possa ter aí, tenta, se você for timbrar, timbra baixo primeiro. Liga nos teus monitores, aí testa o som baixinho. Aí depois, cara, você vai aumentando. Quando você tiver certeza que o teu som chegou ali num determinado lugar ali de volume, de equalização, de perfeição, aí você aumenta e ouve, e vai tocar pra fora. Nunca vai ficar bom só no estúdio. É no ao vivo que o bicho pega, no ao vivo que você vai sentir que tem frequência, que vai pular mais, que vai, porra, não vai responder tanto, né? E aí entra também a questão do técnico, né? Muitas vezes a gente vai tocar, o técnico ou ele manja muito, ele respeita o nosso som, ele faz o som ficar melhor ainda, mas tem muitos técnicos, cara, que vão destruir o teu som, né? Isso assim, te falando de uma maneira totalmente tranquila, né? Porque a gente sabe que isso acontece. Às vezes por mal, às vezes não, né? Mas é você testar no ao vivo, na hora que o bicho tá pegando. Então, porra, salva os presets, né, que você criar. Se você tiver essa opção, se você não tiver, guarda os parâmetros e vai testar ao vivo, certo? E quinta dica, essa dica, ela é em dose dupla. Primeira coisa, você ficar alterando o teu equalizador, muitas vezes isso é o que vai mais acabar com o teu som. Isso vai destruir teu som, porque você vai ter a famosa fadiga auricular. Você, quando você sobe uma frequência, X, por exemplo, vou dar definitivamente o maior exemplo de todos pra vocês. Vou tentar fazer isso aqui com o meu celular na mão, cara. Vamos puxar aqui, ó. Eu vou pegar um equalizador aqui na Valeton. Quer ver, ó. E o que vai acontecer? Eu vou subir exageradamente, ó. Primeira coisa, eu vou tocar pra vocês verem aí o som da guitarra, ó. É isso, ó. Certo? No clean, na distortion. Ó. Se a gente começar a subir frequência, aí entra a questão de a gente entender que nem sempre vocês podem fazer isso, ó. Se a gente, por exemplo, pegar o equalizador aqui, ó. Eu vou subir uma frequência X aqui, sei lá. Vamos dar um foco aí. Ó. Vou subir. Vou exagerar. Paciência, só que eu não vou salvar, né. Ó, 1K vou colocar. Coloquei 125 Hz. Vou colocar aqui mais 4K. 8K. Cara, olha isso, ó. Tudo exagerado, ó. Obviamente que vai estourar, vai explodir tudo aqui. Mas a ideia é mostrar pra vocês que vocês conseguem perder a referência com isso. Então, por exemplo, ó. Olhem só, gente. Ó. Subir, ó. Olha isso, cara. Eu acrescentei aqui agudo pra caramba e pouco grave. Mas a minha pedaleira já tava com bastante grave. Só que pelo fato do agudo tá muito alto, eu não consigo ouvir o grave aqui mais. Ó. Aí, beleza. O que que acontece? Você fica tocando isso várias vezes, várias vezes, várias vezes aqui no seu estúdio, no teu ampli. E subindo a equalização errada e abaixando, colocando frequência que a guitarra não tem. Olhem só. Certo, ó. Acostume com esse som aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Ó. Beleza? Super agudo, ó. Ó. Agora eu vou voltar o meu preset, ó. Ó. O que que acontece? Quando você volta, você já sente falta. Você já sente que, pô, a frequência... Você fala assim, putz, caramba, tava agudo, tava bonito. Você já sente falta da equalização que você fez. Então, assim, não façam isso que vocês vão ter totalmente fadiga auricular. Então, a dose dupla é o quê? Essa questão da fadiga auricular e equalização. Tomem cuidado. E ficar abusando de efeito, cara. Quanto mais efeito, sem necessidade de vocês colocarem, menos som vocês vão ter. Vocês vão ter mais problemas. Então, essas são as cinco dicas que eu dei aí pra vocês. Se inscrevam no canal, certo, galera? E eu espero muito que vocês consigam ter resultados legais com essas dicas que eu dei. Se vocês quiserem meus presets da Valeton, Tank G, Covey, etc. Link tá na descrição. Me chama aí que vocês não vão conseguir tocar sem pegar todas essas dicas, né? E entender como que o preset funciona. Eu chamo meus presets de ignição. Porque partindo deles, você consegue ter um som equilibrado pra timbrar e ter qualquer outro som que vocês queiram, beleza? Então, é isso. Deixem o like. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.